O número de acidentes com mortes nas estradas caiu 10% no feriado de Páscoa este ano, na comparação com o ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Semana Santa. Foram registradas 117 mortes e mais de 1.500 pessoas ficaram feridas. Foram 2.569 acidentes durante o feriado da Páscoa, número menor que no ano passado, quando foram registrados 3.518 acidentes. Nunca se falou no Brasil tanto em trânsito como se falou nos últimos anos. O Brasil precisa sim melhorar esses índices e para isso nós precisamos que todos se envolvam com isso. A média de acidentes por dia neste feriado caiu 9% em relação à Páscoa de 2011. A Polícia Rodoviária Federal utilizou a média diária porque neste ano o feriado teve um dia a menos do que no ano passado, quando a Semana Santa coincidiu com o feriado de Tiradentes. 90 mil veículos foram fiscalizados nas estradas federais durante o feriado da Páscoa. Em todo o país foram aplicados mais de 14 mil testes do bafômetro, uma média de 1 a cada 24 segundos. 581 motoristas estavam embriagados e 231 deles foram presos em flagrante. A colisão frontal continua sendo a maior causa de acidentes com mortes. Em seguida vem atropelamentos com 13% dos óbitos. No total, mais de 33 mil veículos foram autuados. O excesso de velocidade, as ultrapassagens locais proibidos, sem dúvida alguma, são fruto dessa imprudência. Elas precisam realmente que sejam feitas somente em casos com extrema segurança. E às vezes o motorista, para ganhar 5, 10 minutos, às vezes muito menos que isso, esse motorista se arrisca e coloca não só a sua vida em risco, como a vida de outros. Com a maior malha viária, Minas Gerais continua sendo recordista em acidentes durante feriados prolongados. Foram 349 colisões e 19 mortes. Em seguida aparecem os estados do Paraná e Santa Catarina. Com a maior malha viária, Minas Gerais,